Fala Chico, beleza? Oi Bruno! Aqui é Bruno, de Botucatu, interior de São Paulo. Sobre aquele teu vídeo, eu gostaria de fazer um acréscimo, né? Sobre aquele teu vídeo sobre os preços das motos da Abajaj, que a 160 não teve uma boa adesão e tal. Eu concordo com a tua visão técnica, eu só gostaria de fazer um acréscimo, né? Fácil, por favor. Por uma outra abordagem, né? Que é a questão da precificação e a percepção de valor. Já deve ter visto, né? No cinema, geralmente, quando a gente vai lá assistir uma sessão de filme, tem dois ou três tipos de tamanho de pipoca. A grande, a pequena e a média. Aí você vai ver a diferença de preço delas não é relativamente muito grande. E existem alguns estudos ali que colocam que a pipoca pequena existe justamente para te incentivar sempre a consumir a pipoca maior, né? Consumo de produtos de alimento no cinema é uma das maiores receitas. E eu acho que acaba acontecendo isso também com a Abajaj. Porque você pega a diferença de preço, ela existe entre a 160, 200 e a 400, mas ela não é tão expressiva quanto acontece com essas diferenças de categorias em outras marcas. Aí você acaba tendo como você não vai rodar com ela por questão de falta de peça, o cara não vai usar no dia a dia para trabalhar a 160. a 160 é mais usuário comum, usuário do dia a dia. E dentro da percepção de valor dele, às vezes ele acaba complementando o valor, financiando uma parte e optando por pegar a pipoca grande ou, no caso, a Dominar 400, que traz uma relação de custo-benefício versus preço mais interessante, diferente de outras marcas, que às vezes você tem um range de preço um pouco mais afastado entre um modelo e outro. O que você acha dessa ideia? Concordo, Bruno. Concordo e excelente analogia. Eu concordo. Eu vou complementar o que você complementou. É tudo complementação. Eu agradeço demais, Bruno, a ajuda que você está dando, esse complemento, com esse debate. Mas, de acordo com o que eu falei lá no vídeo, que foi sobre a Dominar 160, por que ela não vende, eu adorei essa sua analogia, mas eu vou complementar a sua analogia. A questão é que, neste momento, a Dominar 160 não faz sentido. E eu gostei muito dos comentários dos inscritos lá no vídeo. Muita gente falando, torcendo também pela Abadjad. E eu entendo, Bruno, que neste momento, agora, em 2023, sem a fábrica da Abadjad operando, sem uma política de preços mais agressiva para a 160, e o principal, sem uma distribuição de peças para esse modelo, não faz sentido a 160. Não faz sentido. Eu acho que, e tem mais uma coisa que um inscrito meu botou lá, que eu gostei, que eu vou deixar aqui no final. Vou deixar um questionamento. Mas, eu acredito que, no momento, mais para frente, e pode ser uma estratégia do seu Valdir com Y, é que, no momento, depois da implantação e da operacionalização da fábrica da Abadjad, que eles disseram que será o início da operação no segundo semestre de 2024, sim, eles podem ter aí um aumento de produção dessas motocicletas e uma maior distribuição e oferta de peças, para que essas motos, elas atendam o perfil do trabalhador, tá? Isso num segundo momento. Mas, eu li um comentário de um inscrito que eu gostei muito e que faz sentido. Ele disse o seguinte, aí eu peço perdão porque eu não lembro do nome, mas ele fez um comentário lá no vídeo do porquê a Dominar 160 não vende. Ele disse assim, tio Chico, essa moto, ela é muito esportiva, ela é muito parruda, muito esportivada para quem quer trabalhar. A Abadjad deveria ter trazido uma moto mais simples, mais robusta, mas muito mais simples, que aguenta o tranco, mas que não tenha esse tamanho, esse porte todo, e esse perfil esportivo, que não tem nada a ver para quem vai trabalhar. E eu concordo. Eu acho que a Abadjad, ela errou na mão. Mas, eu falo isso, mas sem uma crítica dura, tá? Sem bajulação, sem querer fazer afago para seu Valdir com Y, você lasque. Mas, eu acho que é um erro primário, de falta de pesquisar o mercado, falta de estudo de mercado, é um erro primário, mas é um erro que eu acho que eles podem corrigir mais na frente. Mas, sim, faltou pesquisa de mercado. Eu acho que teve muita soberba, não do seu Valdir com Y, porque seu Valdir é um cara experimentado no mercado, mas dos indianos. Os indianos da Abadjad chegaram com a soberba muito grande, achando que aqui tem um perfil muito próximo com outros países da América do Sul. E o Brasil, ele não tem nada a ver com o perfil da Colômbia, como tem muitos erros, ela colocando o criador de conteúdo, do PNUC, que coloca a Colômbia como se fosse o centro da América do Sul, que não é. É um país que tem uma relevância, mas nem Honda tem. É uma representante, é a empresa que representa a Honda. Então, o perfil do consumidor da Colômbia é completamente, absurdamente diferente do perfil do consumo do Brasil, do brasileiro. Nós temos um tamanho absurdo de país, é um país continental, um público consumidor gigante, muito maior do que todos os outros juntos. Então, o nosso público, o público consumidor, é completamente diferente do argentino, do paraguaio, do colombiano, do chileno. É muito diferente, gente. A nossa realidade econômica, e até mesmo de mercado, que é um mercado muito fechado, é completamente diferente do mercado, por exemplo, paraguaio, que o meu irmão Marcão Motovlog tem mostrado muito lá no canal dele, porque o Marcão está morando lá no Paraguai. Então, ele está mostrando todo tipo de moto que tem. Moto a diesel, moto a plutônio, moto a combustão de petróleo, gasolina, etanol, madeira, tudo. Lá os caras não têm nenhuma regra. Eles não seguem nenhum tipo de regra de emissão de gases poluentes. Lá tem moto chinesa, moto brasileira, moto do baralho. Lá tem tudo quanto é tipo de moto com preço muito mais convidativo, mas também são motos que você... que tem moto boa e tem moto de qualidade extremamente duvidosa. E muitas motos que vendem lá no Paraguai, elas não durariam, sei lá, dois meses, três meses de trabalho aqui no Brasil, porque o perfil é diferente. O brasileiro, ele usa realmente dando cacete, dando couro. Então, quando um inscrito meu que fez um comentário desse, eu concordei, achei muito relevante que eu estou trazendo para o debate, porque faltou a Bajad, e aí é totalmente complementando o que você falou, Bruno, sabe? Poxa, podia ter trazido uma pipoca diferente, entendeu? Uma pipoca mais simples, porque tem aqueles baldão de pipoca, podia trazer uma pipoca no saquinho, sem ser uma pipoca no baldão, sabe? O cara que só quer a pipoca no saco, naquele saco como antigamente, e não no balde, é porque eu não quero balde, não estou a fim, eu só quero aquele saquinho mesmo pequenininho. Então, a Bajad, ela podia ter feito um estudo de mercado decente para trazer uma 150, uma moto mais robusta, que não tivesse um perfil transportivado quanto a dominar. E isso faz com que o trabalhador brasileiro, que está acostumado a 50 anos, 40, vamos botar mais de 40 anos, 50 anos, com a CG, cara, que é a moto do trabalhador. O motoboy, ele... A profissão motoboy surgiu por causa da CG. Então, é sinônimo de trabalho. E é uma moto naquele perfil. Então, o trabalhador brasileiro, ele... Não é porque o trabalhador brasileiro, ele só quer porcaria. Não. Mas ele quer o menos que é mais. Então, realmente, ele pode olhar uma... Isso é estudo de mercado, tá, gente? É estudo... Realmente, faz parte do estudo de mercado. De entender que, por exemplo, aquela motinha da TVS, que a Motu trouxe, aquilo ali está dando couro, está aguentando. A galera está alugando aquelas motos, aquelas motos estão fazendo bonito aqui no Brasil. As motos não quebram, as motos aguentam o cacete do trabalho. E é incrível. Então, por que a Bajad não trouxe uma moto daquela, ao invés de trazer a dominar a 160? Que foi o questionamento. Então, complementa a sua ideia, Bruno, que eu concordo totalmente. Mas faltou esse estudo de mercado da Bajad para trazer um produto... Podia ter trazido um produto mais com cara de trabalho, mais robusta e menos esportivada, a dominar 200 e a dominar 400. Mas vamos observar o mercado mais para frente, a partir de 2025, para a Bajad. Eu acho que vem coisa boa. A Bajad está projetando aí uma trail para o mercado brasileiro. Então, tem muita coisa que a Bajad vem e vai virar com a sua fábrica e vai trazer para o público brasileiro. Por isso que eu repito para vocês, não caia nesse conto do vigário de que tudo é Colômbia, tudo é Colômbia. Gente, o Brasil é gigantesco. O Brasil tem um mercado próprio, vida própria. Aqui é um mercado fechado. Tanto que a Bajad vai fazer um produto para a gente. Para vocês entenderem a grandiosidade do nosso mercado. E não se resume, com todo o respeito aos nossos irmãos colombianos, à Colômbia. Não dá para comparar o nosso mercado. Então, olhem para cá mesmo. Então, a gente tem que cobrar isso das montadoras. Principalmente da Bajad, que tem potencial. E que a Bajad traga um produto como a TVS. Aquela motinha lá que a Motu trouxe da TVS. E a TVS está chegando também no Brasil com produtos naquela pegada. Então, o pau vai comer. Exatamente nesse nicho de mercado que é para o trabalhador. Isso é muito bom. Bruno, obrigado. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti